Boa, tá ótimo. Flores na sua casa. Ah, e vamos falar de flores, tá. Tá, vamos falar das plantas pra ter em casa. Tô fazendo uma hortinha na minha casa. Ai, que bom, vamos nessa. Que bom, continue. Que bom, foi. É, próxima. Hortinha você tem que ter tudo, né? Repolho. Nossa. Sabe uma coisa que dá dinheiro quando a gente tem que ter em casa? Eu tenho, eu tenho muito, eu tenho... Como chama aquela couve? Couve, eu tenho pés de couve. Traz muito, sabe o que é couve? Lógico, eu tomo todo dia de manhã no escuro verde. Então, por que você não planta? Ela dá que nem água. Não vou plantar? Você vai ver, eu vou te trazer uma mudança. Aquilo dá que é uma maravilha. E é bom pra trazer dinheiro. Couve? Couve. Mistura o alecrim, o alecrim traz alegria, uma horta legal. Tomate, porque é legal. Tomate traz força vital. Pimenta. Pimenta, pimenta dá que é uma maravilha. Alho. E pimenta tira a inveja. Tira total. Alho? Alho, eu nunca plantei alho, hein? Também não. Mas é interessante, né? Ovar. Eu acho que... Fala das plantas que tem que ter em casa pra, enfim, que você vai falar? Ou ter ou não ter, de acordo com o Feng Shui, que eu sou mestre, tá? Tá. E aí fala onde deixar também elas. Samambaia. Suas folhas são voltadas para baixo. Sim, elas caem. Portanto, segundo o Feng Shui, ela traz insônia, anemia, gera depressão, emagrecimento. É bom pra nós, né? Ué, corta a samambaia, então. Favorece vícios, por exemplo, álcool e cigarro. Eu tô lendo aqui de acordo com o Feng Shui, é bom vocês saberem. Tá? Ela poderá ser utilizada em varanda aberta ou na garagem. Nunca dentro de casa. Varanda aberta ou na garagem. Tá. Chorões. Sabe aquele chorão assim? Aquele pé de chorão? Não. É bonito. Essa planta possui uma forma de se propagar, desenvolve junto ao solo, ela vai e se cobre por completo. Ela, além dela destruir a terra, porque ela destrói, ela atrai energia negativa de destruição. Não é pra ter chorão em casa. Então pega na internet chorão. Quando você pega, eu como. Vai. Eu também não sei qual que é chorão. Chorão, planta. Planta, chorão. Ah, tá. Ah, é bonita demais. Acho linda essa árvore, mas não é legal. Não. Mas gente, isso aí é uma árvore. Gente, vai dar tristeza olhar essa árvore mesmo. Não parece aqueles lugares fora, assim, caído? Mal assombrado. Mal assombrado? Parece mesmo. Então não tem a chorão em casa. Pega aí, coroa de Cristo. Gosta pro povo, né, gente? Coroa de Cristo. Cadê a câmera? Ah, essas vermelhinhas. É uma vermelhinha. Pegou aí, abre bem. Sim. É de Madagascar. Muito difundido no Brasil. Ela tem as florzinhas maravilhosas. Mas seus ramos são contorcidos. Vê. Tudo torto. Nossa, a gente não acha bonito essa flor. Pera, tem muitos espinhos. Logo, atrai energia negativa. Como se fosse o sofrimento de Cristo. Deus me livre. Eu também não acho ela bonita, não, gente. Não é pra comprar e não é pra ter em casa. Parece do... Jiboia. Inofensiva para o ambiente, desde que não esteja pendurada ou cultivada na água. Porque ela pode secar a tua energia financeira dentro de casa, jiboia. Calma, não pode estar pendurada? Não, a minha eu faço assim, ó. Eu ponho o preguinho e vou... Mas, gente... Mas isso já é pendurada, né? Ah, pendurada é tipo... É, não pode. É, não pode. Tá, não pode. Porque ela vai tirar o dinheiro da sua casa. Vou deixar que eu taca toras fora, então. Nossa, e falsa também? Essas plantas falsas também é a mesma coisa? Não, falsa ela não liga. Bromélia. Ela não apresenta más energias, porém é muito energética. Evite usar bromélias em grande quantidade. Eu tenho muito. Eu tenho no meu jardim também. Tenho em pequena quantidade, porque é muito forte. Nossa, o que eu tenho de bromélia? Uai, vamos ter que replantar isso aí, então, hein? É bonita a flor, né, dela? É bromélia, né? Cactos. Nossa, eu tenho pés desse tamanho de cactos. Gente, morreu um cacto há sexta semana em casa. Não pode ter dentro de casa cacto. É fora, tá louca? Por isso que morreu, gente. Ele retém muita água e tem espinho. Não tem espinho? Tem muito. Quando nossa mente olha pro cacto, entra em conflito... Olha pra mim. Conflito, discórdia, teu inconsciente pira, tá? Então, não é pra ter dentro de casa. Então, fora de casa. Presta atenção. Vai entrar um monte de capeta andando na sua casa. Não tem amor de espírito sem luz, no raio que parto? Lá na minha casa, não. Não tem, não, também. Lá na minha não tem. Tá louca? Todo lugar tem. Não, na minha casa não tem. Vamos chamar de espírito umbralino, que fica mais chique. Você tem esse negócio fora da tua casa, eles não entram. Mas eu tenho no quintal. Tá bom, quintal pode. Tá bem bom, bonito. Os meus tão lindos. A flor, gente, nunca viu o cacto também. Nossa, o meu apodreceu, Márcia. Eu tenho que tirar de lá, que tá lá. Então, pelo amor de Deus. Não, tá lá. Podre. Por isso que tá triste. É que reflete muito. Márcia, você precisa fazer uma visitinha na casa da Bruna. Eu vou. Vamos gravar isso? Vamos, por favor. Márcia visitando. Vamos. Bonsai. Vocês gostam, Cris? Bonsai amarradinho? Nossa, tá cheio lindo. É uma planta que contém uma amarração de raízes. Ah, os pequenininhos, aqueles. Isso, ó. Uma amarração de raízes. Isso amarra a tua vida. Pois é, eu não tenho. E eu achava super chique dar de presente. Pode dar, mas é ruim. Pra amarrar a vida da pessoa. É sacanagem, né, Márcia? Plantas pra ter em casa. Eu quero só ver os vendedores. Girassol. Os vendedores de bonsai vindo atrás de nós. Não, filho, mas ele é todo torto, o raio do bonsai, cara. Você tá amarrando a pessoa. Você já viu como não faz? Você quer macumbeiro? Você vai pôr o nome da pessoa ali pra amarrar a pessoa. Ai, gente. Eu não falo bobagem. A galera usa pra macumba. Você pega assim, pôr o nome da pessoa, fica toda amarrada. Deus que me livre. Pô, eu vi um vídeo no TikTok, não sei se é real, né? Não sei se eu quero uma fake news. Mas fazendo bonsai. Tipo, os caras, eles pegam, pegam uma plantinha, tal. E aí eles enrolam todos os caules, assim. É, tá. Pra você querer uma fake news. Girassol. É maravilhoso pra atrair dinheiro e prosperidade. Gira o sol. Ele vai fazendo assim. Vocês já viram? Então, eu preciso plantar girassol em casa. E tem que ficar fora de casa também ou não? Não, dentro de casa. Vai trazer o sol pra tua vida. Mas não tem que ficar perto de casa. Pra depressivo é uma maravilha. Na janela, né? A minha casa tem muito vidro. É, porque também, às vezes, ele não dura dentro de casa, né? Ou dura? Não, o meu não durou. Não, não dura. Espada de São Jorge. Amo. Na porta. Espada, não é uma espada? Pá, pá, pá. Ela vai afastar seus inimigos. Vou dar uma dica. Pega uma espada de São Jorge, tá? Coloca nove pregos em terra. O número de São Jorge é nove. Na mitologia africana. Gente, então anota aí. Pega uma espada de São Jorge. Vai, fala. Compre uma espada de São Jorge. Enterra nove pregos. De preferência, bem velhos. Tá? Enterra de gosto lá. Vai ficar o quê? É um portal pra não entrar nada na tua casa. De inimigos, de inveja. É bárbaro. O metal de São Jorge é ferro. Por isso que eu tô falando de ferro. Lírio da Paz. Lírio da Paz. Deixe no banheiro. Que se tiver encosto, ele vai morrer. Lírio da Paz, tá? O Lírio da Paz vai ficar no banheiro? É banheiro. Manda pôr no banheiro. Porque no banheiro é cheio de encosto. Então, assim. Ele vai tirar as coisas horrorosas de lá. Arruda e Agné. Plante-os separadamente. Deixe um do lado do outro na sua casa. E afasta totalmente a inveja. Pinheiro. Quero falar do Pinheiro. Combate o mal-olhado. Sabe aqueles Pinheiros que tem muitos alfavílios? De Natal? É, mas não é Pinheiro. É bem alto. Aqui na alfavílios tá cheio, né? Pelo amor de Deus. Ontem eu tava com o personal trainer, andando. Se ele ultrapassar a altura da sua casa, tem gente que morre lá dentro. Ah, é. Eu tô avisando. Como que eu pesquiso? Pinheiro? Pinheiro não, filho. Aquilo vai aqui na alfavílios. Tem uns que passam a casa. Eu já toquei campainha pra falar. Minha senhora, corta, boda ele. Meu Deus. Vocês dão risada? Eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Manda, pergunta quem foi. Ai, esses assim, ó. É. Olha o tamanho disso aí. Esses aqui, ó, gente. Olha lá, mostra. Essas grandes. Essas grandes. E esse aí já morreu. Já desencarnou uma meia dúzia. Esse já foi. Fala com a sua mãe logo. Você tá falando que o Pinheiro não pode passar a altura da casa, que senão morre alguém dentro. Corta o Pinheiro daí! Pelo amor de Deus. Amor perfeito. Você que está com aquele seu maridinho que não te olha na cara, sexo uma vez a cada 15 dias. Calma. Tô brincando. Tem um amor perfeito no seu quarto. Essa planta vai trazer o amor verdadeiro. Que planta? Amor perfeito. Ah, pô. Eu não tô me entendendo nada. Amor perfeito. Do nada começou. Amor perfeito. Olha aqui. Um banhinho de amor perfeito. Ai, fofo. Nossa. Embaixo. Banho de assento. Tá? Pega uma bacia. Não tem mais bacia agora na juventude? Tem. Compre uma bacia de ágata. Eu tenho no meu site. Né, Fábio? Tem. Pega um amor perfeito, uma série, senta em cima, nega. Depois você me conta. Assim, fica fazendo assim? Tchaca, 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 tchaca. Você tá falando o quê? Mamona, tira o capeta da bunda. O que é a mamona? Olha lá. Nossa, eu fazia guerra de mamona. Isso aí colava no meu cabelo. Não, não. É a folha. A mamona é outra planta que não pode ter em casa. A folha da mamona, se a pessoa tem magia negra, ela tem uma hemorroida, ela tem problemas seríssimos na parte do chakra básico, tá? Embaixo. É banho de assento de mamona, folha de mamona. Teve um homem que sentou na mamona. Pelo amor de Deus. Ele entendeu que era um negocinho vermelho. Me espetou todo. Eu falei, folha da mamona. Ô, Bárcio. Gente. O velho sentou, lembra, Fábio? Machucou o saco, você lembra? Ele também vai casar comigo, velho, na palestra. No seu hotel ainda. Chega o velho com o saco muito. Foi o cara que tomou um litro de anil, porra. Teve uma pessoa que tomou uma garrafa de anil, quase me matei. Morreu. Falou, Fábio, eu vou... Tomeu? Não, não morreu, né? Tava vivo. Mas tomou? Tomou! Eu nunca falei pra... Mas pra limpar a casa, né? Então, filha, até onde eu falo? Ô, Márcio, você escuta aqui. A espada de São Jorge, eu quero fazer na minha casa. Quando você enterrar os nove pregos? Até o fim, é cinco dedos. Tá, e aí tem que fazer alguma oração? Alguma coisa? Só enterrar? Normalmente eu faço, toda terça, nove Pai Nosso, que é o número de São Jorge pra São Jorge. Mas, quando estiver fazendo, você faz. São Jorge, cuida da minha casa, elimina o mal e reza nove Pai Nosso. É bem legal. Tá bom. A empresa, aqui na porta, na tua irmã, é bem legal. Nossa, a folha de mamona parece folha de maconha, né? Nossa Senhora. Gente, mas parece... Parece, só que é grande. É, maconha pura. Tipo, só que com mais... Isso aí limpa qualquer coisa, minha filha. Tira o capeta do seu corpo. Vai. Asaléia. Asaléia. Ah não, filha, ô. A hemorroida é brava. Tá vendo isso aqui, gente? Hemorroida é culpa do celular na privada, que a galera fica sentada vendo vídeo do TikTok. No meu tempo não tinha celular. É, ficava lendo jornal. Eu limpava a bunda de jornal, sabia? De tão pobre que eu era, eu limpava a bunda com jornal. Sério? Minha calcinha ficava... Era de saco? Ficava toda branca e preta. Ai, que dó. E o absorvente também era... Hoje eu uso neve bom. Que absorvente? Era pano? Era pano, era pó. Ô, Márcia, aonde você nasceu mesmo? Na Lapa, Vila Romana. Aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. E seus pais faziam o quê? Meu pai era gráfico e a minha mãe era doméstica, de casa. Ficava em casa. E quantos irmãos você tem? Eu tinha três, eu tinha mais dois, né? Uma morreu, minha irmã querida, e ficou só eu e meu irmão. Aquele que eu dei a geladeira, por isso que eu ganhei. Ah, legal. Eu mandei agora a máquina de lavar para o Rio, que eu comprei uma casinha para ele. Ele mora no Rio? Mora no Niterói. E ele é mais velho ou mais novo? Mais novo, quatro anos. Olho azul igual o seu. Toda a minha... Toda a minha família tem... Meu pai tinha olho verde. Olha meu olho. Minha família inteira tem olho assim. Parece resguesa biliriano. Assim. Eu nasci assim, velho. Eu nasci assim, cara. Toda a minha família. Meu pai e minha mãe. O seu olho é diferente, Marcia. Não, é diferente. Eu sou bruxa. Eu sou bruxa. Então, eu já te falei que... Eu sou bruxa. Gente, olhar no olho dela ali é diferenciado. Eu sei. Você sabe, né? Eu sei. Quando eu tô... Depende. Azaleia. Resolver problemas amorosos. B.O. B.O. Não, tem outro nome com o marido. Como é que fala quando tem briga? D.R. D.R. Compre uma azaleia e enfia na cabeça do cara. Bacana. Pé de bananeira. É um massa. Eu tenho na minha casa. Aí você pode dentro. Põe o seu negócio lá, bem bonito na frente, esse menino. Põe lá no seu... Pé de bananeira. É do Exu. E para quem entende de Exu, vai saber que é força e dinheiro. Você também não entendeu? Bananeira vai trazer força e dinheiro. Está tudo certo. Mas nasce a banana? Vai nascer? Nasce. Você não sabe. É a maior. Vocês sabem? Não. É assim. Tem o pé de bananeira. O que é a bananeira? Você acha que ele dá o pé? Vai nascer mamão. Não, vai nascer mamão. Não, porque às vezes não nasce. Depende do... Nasce a minha casa? Nasce que é uma... Uma péssima... Ó, a bananeira vem... Olha que linda a história da bananeira. Ela vem... Quando sai o coração dela e sai o cacho, ela morre. E do lado dela nascem duas. Eu fiquei impressionada. Isso é a história da bananeira. Ela morre e nascem duas filhinhas dela. Tá, e aí? Não é legal? Ela morre. E aí tem que ficar tirando as mortas? Vai tirar... Eu tirei a morta, né? A árvore morta? E a tira? Ué, vou fazer o que é caro aqui. Mas aí, tipo, se você compra uma, vai... Deixa ela dar o pé. Ela vai dar a primeira banana. Na hora que ela dá a banana, ela mesmo morre, mas já nasce duas em volta. Bom, bom negócio, então. Vai. Vai. Eu tô pensando em dinheiro. É um bom negócio. Então ela vai aumentando de tamanho onde ela ocupa? Sim. Hoje ela ocupa bastante. Quanto você tem? Quatro. Ué, tá errado? Conta aí. Como é o nome do... Não, eu tenho quatro. Como é o nome das árvores que tem sempre, sei lá, que tem na minha casa? As palmeiras? Palmeiras? Palmeira? Palmeira é bom porque tem dinheiro, né? Aquelas... Quer falar? Porque uma mulher que tá grávida aí, vamos fazer... Já que falou da palmeira... Tô grávida, viu? Não, não. Uma que quer engravidar e não vai de jeito nenhum. Primeiro, veja o útero e o esperma do seu companheiro, porque é um pé no saco, né? Ah, não engravido. Nem faz exame, poxa. Mas na palmeira, uma mulher que quer engravidar muito, 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 ela pega um conjuntinho de roupa de nenê. Qualquer cor. Branca, de preferência, ou amarelinha. Pendura na palmeira como se fosse varal. Vai pendurando tudo na palmeira. E aí coloca um monte de bala, mas bala, bala em volta da palmeira. Eu duvido que ela não fica grávida. Isso se ela não tiver problema. É batata. Não é legal? Caraca, mas qual que é a explicação disso? Nada, a palmeira é boa pra gravidez. Alecrim. Amo. O alecrim afasta maus espíritos, o cheiro dele, e traz alegria. Figueira, pra clarear os caminhos. Adoro o pé de figo também. Ah, entendi. O que mais? Acabou as plantas? Acabou as plantas. O que que você...